Música 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 Hello everyone we are here at Euclid Avenue E vamos ao R211T Vou trabalhar com o C-Line Como I chamo de C-Line Vou fazer o lado de 168 St E para o Juklid Vamos fazer A RU DE tudo A RU de Juklid E para o 168 St E aí, o R179 está na RPA, a partir de Dupred Avenue. Aqui são as diferenças entre o R211T e o... Essa é a manhattan-boune C local train. O próximo é Shepard Avenue. A única diferença entre o R211T e o A, é o Open Gang White. É algo que você pode ver no R211T e o R211T. Essa é diferente. Of course, nós temos digital screens. Just como o R211T. Então, o trem vai ficar em 2 minutos. Então, a primeira 5 é o hard shell. Você pode ver isso aqui do outro lado. É algo similar aos SPS buses. E na parte do lado é a soft shell. E temos aproximadamente 39 estados para colocar. E aí, o R211T. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, por favor, a nova sublaneca. O que é isso? 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 Isso é? Nova York. Descubra de Lula. Descubra de Lula. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu estou filmando. Descubra debertos. Descubra de uma frente. O que é isso? Oh, é isso que você colocou? É isso que você colocou. É isso que eu vou colocar. Oh, eu não tenho nada. Eu sou um estímulo. Essa é a man que se encontrou em C. O que é? O que é? Isso está muito bem. E o que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?